Uma luz que nasce do Evangelho e entra no coração dos humildes. Palavra e mistério. Apresentação, Dom Messias dos Reis Silveira, Bispo da Diocese de Teófilo Ottoni, Minas Gerais. Amigo irmão, amiga irmã, hoje é dia 26 de julho, sexta-feira. O tema do programa é Bem-aventurados, vós que vedes. Que o amor e a paz que vem do alto estejam conosco neste dia. Que a força do Espírito Santo sustente nossos trabalhos e nos torne testemunhas do Cristo ressuscitado. A igreja celebra hoje a festa de São Joaquim e Santa Ana, os pais de Nossa Senhora, os avós maternos de Jesus. Reconhecendo que Deus escolhe as pessoas certas para a realização de seu projeto. A devoção popular desde o início deu a eles, Joaquim e Ana, grande destaque na liturgia. O Evangelho está em Mateus no capítulo 13, versículos 16 e 17, que está encravado entre a parábola do sebiador e a sua explicação. Felizes vossos olhos porque vem e vossos ouvidos que ouvem. Eu vos asseguro que muitos profetas injustos quiseram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Muitos foram os que quiseram ver o Messias e ouvir sua mensagem. Da parábola se passa a pessoa de Jesus Cristo, presente na história, que vai se dando a reconhecer aos que o acolhem com sinceridade. Jesus declara felizes os discípulos e os coloca na categoria daqueles simples e quem Deus revelou seus segredos. Eles realmente souberam abrir aos ouvidos, os ouvidos para ouvir a mensagem e abrir os olhos para ver e compreender os sinais da chegada do reino de Deus. Inversa é a situação da grande multidão, especialmente os mais instruídos, a religião que foram agraciados com uma infinidade de milagres realizados por Jesus e ouviram suas mensagens e ouviram suas mensagens e não obstante continuaram de coração e ouvidos fechados. E nós nos colocamos dentro do número daqueles que foram capazes de se abrir à revelação da palavra de Deus. Andamos de olhos abertos para a realidade que nos cerca, para reconhecer a presença e a ação de Deus no mundo e em nossa própria vida. Jesus fala das bem-aventuranças que são o cerne e a sua pregação. Seu anúncio retoma as promessas feitas ao povo eleito desde Abraão. Jesus as contempla ordenando-se não mais ao simples bem-estar, estar em paz na terra, mas ao reino de Deus. Rezemos hoje, no dia de São Joaquim Santana, por todos os avós e eu quero cumprimentá-los todos, porque hoje é o dia também dos avós. Rezemos por todos os avós para que sejam fonte de inspiração e sabedoria ao ambiente, no ambiente familiar. Amigo irmão, amiga irmã, nosso programa está chegando ao final. Eu espero poder encontrar-me com cada um de vocês novamente no próximo programa. Fiquem com a paz e a bênção do Senhor. Olhai, ó Deus, esta vossa família, pela qual nosso Senhor Jesus Cristo não hesitou em entregar-se às mãos dos malfeitores e sofrer o suprício da cruz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.